Reflexão e meditação para o dia a dia Receba diariamente mensagens para reflexão via SMS ou WhatsApp Se você é membro da família Nazaré, atualize seu cadastro e receba gratuitamente Para atualizar seus dados cadastrais, basta enviar uma mensagem para o número 88367374 ou ligue para 40069211 O dia a dia com paz e tranquilidade